Pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar a coleção de creme hidratante que eu tenho Creme hidratante corporal, que é bem grandinha Depois que eu comecei a pegar um por um, que eu fui ver que é grande mesmo Mais do que eu imaginava Então, se você quer conferir mais, fica aí que eu vou mostrar um por um para vocês Essa minha paixão por creme hidratante começou depois que uma amiga minha Amigo, uma colega de um trabalho que eu tive anteriormente Começou a levar revista da Avon pra gente ver aqueles catálogos E aí eu não tinha aquela rotina, aquela coisa de passar creme hidratante no corpo Eu via que a minha mãe sempre passava, eu ficava observando Mas nunca tive aquela curiosidade de ir lá e perguntar Mãe, por que você passa creme hidratante? Pra que creme hidratante é bom? Eu sentia o cheirinho gostoso do creme hidratante que ela passava Mas eu imaginava que aquele cheirinho tão bom seria mesmo de algum perfume que ela passava Antes de eu continuar a falar de creme hidratante, eu quero pedir desculpa pra vocês desse fundo Desse barulho aí de fundo, porque eu amo esse barulho Mas, caso incomode você, é uma chuva que tá tendo aqui em Goiás Que não para mais, todos os dias está tendo chuva Às vezes parece um solzinho, mas a chuva tá predominando Então, se você não gosta do barulho da chuva, não demora não E foca aqui no principal do vídeo, que é os cremes hidratante Aí, né, fui lá e comecei a comprar Comprei um creme hidratante E aí, o que eu posso falar? Que o creme hidratante da Avon é um creme muito cheiroso É um cheiro que você passa que você quer ficar sentindo todo o momento E aí, eu achava aquela coisa muito melequenta Porque quando eu era criança, antes mesmo de ver minha mãe passar E despertar uma pequena curiosidade Eu vinha minha avó passar creme hidratante E aí, às vezes, eu pegava um pouquinho pra passar em mim Porque eu passava as férias com ela Eu era criança Eu achava aquela coisa muito melequenta Eu achava aquela coisa que tava me deixando afobado Deixando a minha pele afobada Eu tava achando que tava tudo muito quente, sabe? Tava deixando abafado Deixando o clima mais abafado Deixando o meu clima abafado Mas eu não tinha conhecimento do que um creme hidratante era Eu não tinha entendimento de pra quê Pra quê usar creme hidratante Aí depois, como eu digo pra vocês, que eu fui vendo a minha mãe usar E aí eu vi na revista Eu falei, agora é a hora de eu conhecer mais sobre creme hidratante E aí eu comprei esse da Avon Esse aqui já é um outro Já acabou muito tempo Esse foi o primeiro creme hidratante que eu comprei Que é de romã e manga Loção para o corpo Olha só, desse frasco aqui Dessa tampa assim Desse frasquinho comprido E pessoal, para com preconceito com a Avon Porque a Avon tem muitos produtos bons Muita coisa boa E o creme é um deles E aí eu passei no meu corpo esse creme Ficou aquele cheiro gostoso de manga com romã Logo já começou a hidratar minha pele E aí eu comecei a perceber que creme hidratante então É para quê? Para hidratar a pele Para tirar aquele ressecamento E além disso tudo Você acaba fazendo uma massagem E acaba tirando todo o estresse Já ali dos seus músculos Do seu corpo Aonde você está passando o creme Ele acaba sendo ao mesmo tempo desestressante Ele acaba sendo também ali Uma massagem muscular Porque você vai passando E vai sentindo E vai massageando E sentindo aquele aroma gostoso Muitas pessoas que eu conheço Gostam de sentir a fragrância De algum perfume no creme E já tem outras pessoas Não são muitas Mas são poucas E existem Pessoas que não gostam de fragrâncias Em creme E existe muitos cremes por aí Que não tem fragrância Basta vocês procurarem aí Que vocês vão ver Então eu vou andar um pouquinho mais rápido Porque são muitos cremes Eu tinha mais Mas eu fui passando Para amigos Para colega Para familiar Porque gente Não dá para você ficar Com muito creme hidratante Falaram para mim Que se deixar muito creme Muito tempo guardado Ele fede Eu tenho cremes aqui Que tem muito tempo E até hoje não fedeu Não estragou Eu fico sempre sentindo Para ver se acontece isso E comigo particularmente Nunca aconteceu Se já aconteceu com você Me diz aqui nos comentários Que eu quero saber mais Então Primeiro que eu comprei Foi da avó Perfumado Bastante perfumado Ele é mais molinho Mais aguado Não é tão assim Claro Ele é um cremoso Mas é um cremoso mais suave Sabe Mais aguado Se é que vocês me entendem Não é tão líquido assim Mas também não é tão forte Aquela coisa que deixa bem hidratada Ainda mais para você passar Sentir um cheirinho gostoso Ficar um pouquinho A pele hidratada Agora se a sua pele É extremamente seca Esse aqui da Avon Eu acho que não vai ajudar muito não Mas vai dar ali Se você for passando Diariamente Dia após dias Vai dar uma hidratada Legal Mas se você quer uma hidratação Rápido Para ontem Esse aqui da Avon Eu acho que não vai ser tão legal Mas se for para o dia de ir aos poucos Você vai conseguir ter uma pele Bem hidratada Um outro creme Eu já vou mostrar para vocês Logo 3 Dessa linha Que eu fiquei apaixonado E quem não sabe O meu primeiro vídeo Aqui do Youtube É para falar sobre a linha Native Spa Que eu até falava Native Spa As pessoas comentavam comigo Não é? Essa foi a Native Spa E era a Native Spa Que foi um creme Que eu fiquei apaixonado Que era maracujá com cajá É dessa linha aqui Eu acho esse frasco Muito bonito Muito verão Olha só Essa tampa aqui laranja Porque sabendo que esse ano agora A cor do ano é laranja Então esse aqui já está propriamente Perfeito para o ano de 2016 E o cheiro dele gente É maravilhoso Dá vontade de comer Se você está de dieta E passar isso aqui no corpo Toma cuidado Senão você vai querer comer esse creme E lamber seus braços Para sentir um pouco do doce Mas claro que não vai ter doce nenhum Mas o cheiro dele remete muito Um mousse de maracujá Bem gostoso Fora que olha A consistência dele É de um mousse mesmo E ele é maravilhoso Sensacional Ponto positivo aí Para o boticário Um outro que eu tenho também Que é sensacional É esse aqui de açaí Ele já está acabando Mas já tem um outro fechadinho ali Que eu ganhei de Natal E o cheiro é maravilhoso Esse de açaí aqui Tem esfoliante dele Tem sabonete dele Tem o creme hidratante dele E toda a linha Tem esse cheiro igualzinho Você vai passar o esfoliante no rosto Tem esse cheiro aqui Do creme hidratante Você vai passar o sabonete Tomar banho com o sabonete Tem esse cheiro de açaí Vai passar o creme É o mesmo cheiro de todo A linha é o mesmo cheiro Não diferencia Igual tem outras linhas Outra marca Outras marcas Que tem a linha Por exemplo De uma fruta tipo pitanga Que diferencia um pouco o cheiro Esse aqui não Ele é maracujá com cajá Então toda a linha Vai ser maracujá com cajá Sabonete líquido Sabonete em barra O creme hidratante Esfoliante E por aí vai E o terceiro e último Que eu tenho Que também é muito bom E lembra bastante O cheiro de pitanga É o outro creme Da Oboticário O perfume dele É menor Do que o da Avon O perfume dele Não é tão assim Pá Igual o da Avon Mas é um cheiro gostoso É um cheiro Que quem não gosta De um creme muito cheiroso Vai gostar de passar É aquele cheiro Que vai agradar todo mundo Aquele que gosta pouco Aquele que gosta muito E quem é mediano Então vai achar Que é perfeito esse creme Ele hidrata bem a pele Ele não é tão líquido Igual o da Avon Mas também não é aquela coisa Dura demais Pastosa Não Ela é um cremezinho Pra você passar no seu corpo No dia a dia Pra ficar mais hidratado E perfumado também A pele Uma dica que eu dou pra vocês Não é 100% Que é feito Essa dica que as pessoas Falam por aí na internet Ou até mesmo pessoalmente Mas se você passar um creme Que tem as notas Do perfume Que você vai passar Depois A prologação A fixação E a projeção do perfume Fica mais tempo Eu já fiz esse teste Fica um pouquinho mais Não fica aquela coisa Maravilhada De melhor não Mas dá uma ajudada Então segue aí Escreve aí essa dica E tenta fazer aí Se você tem algum creme aí Que parece com algum perfume seu Faz aí esse teste E depois vocês me falam Aqui nos comentários Se deu certo Um outro creme Que eu tenho Que eu gosto bastante É esse creme aqui Da Natura Eu já tenho um outro ali De avelã Só que eu tirei o rótulo E falei Ah nem vou mostrar pra eles não Mas eu vou mostrar Esse aqui que é de cereja E avelã também Que vem nesse frasco aqui Bonito Nessa tampa Toda em vinho É aquela embalagem Simples e elegante Ao mesmo tempo O cheiro é bem gostoso E ele não é tão cremoso Igual o creme Da Oboticário e da Avon Ele é um pouco mais consistente Ou seja Pra quem gosta de um creme Pra pele ressecada mesmo Eu indico esses aqui Da Natura Já você que não quer Deixar uma pele Hiper mega hidratada Você já vai pra outras marcas Que tem por aí Mas esse aqui Essa linha Todo dia da Natura Gente Ó sensacional Hidrata super bem Deixa sua pele ali Logo 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 Bem menos ressecada O cheiro É mediando pra menos Não é aquela coisa Nossa Chega quase sem mediando Mas é bem levezinho Pra você então Que não gosta de uma fragrância Num creme Gosta bem de levezinho Pode comprar dessa linha Todo dia da Natura Que eu acredito Que vai gostar sim Tenho esse aqui também Da Natura Que é o Soul Soul Nós Cada linha que se vira Da abalagem reciclável Uma abalagem econômica Preocupando com a natureza E tem todo ali Um projeto atrás Do comercial Desse produto E ele é muito bom Gente Sabe onde que eu passo muito Esse produto aqui Eu não vou ter vergonha De falar não Porque todo ser humano Ninguém é perfeito E todo mundo tem também Até então A maioria Quando você tem uma assadura Você tá passando ali A perna demais Pra correr Ou aconteceu qualquer coisa Até mesmo queimou Foi talvez no Sol Queimou a pele demais Tá ardendo demais Você não tem um gel Pô só pra passar Esse creme aqui Hidratante Reparação para pele Extra seca É sensacional Pra você que quer passar aí Na sua assadura Ou numa pele queimada do Sol E outra coisa também Que creme hidratante É bom gente Que eu descobri Pra estria Mulherada Os homens As mulheres Que estão assistindo Esse vídeo aí É muito bom passar Creme hidratante Nas estrias Porque os cremes A maioria Quase 100% De eu acho que Acho que todos tem Tem um óleo Dentro desse creme Que ajuda bastante A pele ali A diminuir As estrias Essa é uma outra dica Que fica pra você aí Que tá pensando Em querer usar Um creme hidratante Mas não tem Um porquê pra usar Já tem uma aí ó Pra você usar Pra acabar com as suas estrias Caso você tenha Ajuda Não vai acabar 100% não Mas ele dá Uma ajudada Pesquisa mais aí Que você vai ver Que é verdade O que eu estou falando Um outro creme Que eu tenho Vou deixar por último Gente Pra falar de um Que eu não gostei De jeito nenhum Me desculpa aí a marca Mas é o último Que eu vou falar Vou até deixar separado Aqui Um outro que eu tenho Da Avon É esse aqui Da Ivete Sangala Uma ação perfumada Para o corpo É nessa embalagem Vermelha aqui Bem bonita E olha O creme é bem Lembra bastante O perfume da Ivete Sangala E aquela coisa Não é aquela coisa Muito cremosa É um cremoso Mais suave Mais aguadinho Bem a característica Da Avon E muito bom também Pra você que quer Passar um cremezinho aí Dia após dia Pra ver sua pele Menos ressecada Você pode usar Esse aqui também Da Avon Que é um doce Que eu tenho Da minha coleção Um outro creme Que eu tenho Que me surpreendeu Me deixou De boca aberta Quando eu comprei E eu pensei comigo Será que eu vou gostar? Foi o primeiro creme Hidratante que eu vi Assim na minha infância Que foi que a minha avó usava É esse hidratante Com óleo de amêndoas E avelã Da Paixão Eu acho muito bonito As cores Das embalagens Dos cremes Da marca Paixão Acho muito bonito Esse aqui é o verde Tem o vermelho Não lembro Das outras cores Que tem Aí eu comprei Gente R$2,99 Na promoção da americana Não vai valer nada Ele gente Ele é mais grosso Que o creme da Avon Empasmo Olha só Pra quem acha Que creme de qualidade Tem que ser um pouquinho Mais grosso Ele é mais grosso Que o da Avon E tem uma fragrância Muito gostosa É uma fragrância Assim que Eu fiquei besta Quando eu passei Porque tem cremes Caríssimos Por exemplo Não é tão caro Assim Mas tem creme Com preço mais elevado Por exemplo Da Victoria's Secret Que não cheira Igual esse aqui Da marca Paixão Antes de dormir Eu passo ele no meu corpo Gente Vai me dar um soninho Tão gostoso Parece que eu estou tomando Um chá de camomila É a fragrância Que o creme Barato e bom E bom mesmo De verdade Compre esse aqui Da Paixão Que você vai gostar E eu comprei Amêndoas e avelã Foi o primeiro Que eu comprei Da Paixão E eu estou gostando Bastante Já que eu falei Da Victoria's Secret Bora ver os cremes Que eu tenho Da Victoria's Secret A Victoria's Secret Lançou Essa linha aqui Eu não sei pronunciar corretamente Mas acho que se diz Sparkling Citrus É esse aqui Tem um cheiro Gente Sensacional Muito gostoso De fruta Esse meu aqui É de laranja E ele é bem grosso mesmo Esse aqui hidrata Sua pele está Extremamente ressecada Você passa Essa linha aqui Da Victoria's Secret Que logo já vai ficar hidratado Dentro de 15 minutos Assim você já vai ver Uma diferença enorme Uma coisa assim Bem significante E aí eu passo Às vezes aqui assim Porque ele é bem seco Não fica aquela coisa Brilhosa Não fica aquela coisa Tão assim oleosa Para passar o perfume Fique só Que é uma beleza Eu tenho também Os tradicionais cremes Da Victoria's Secret Esse True Skip E Sheer Love Não sei pronunciar corretamente Me desculpe aí Os amantes Da língua iglesa Mas são cremes Florais Que eu tenho E é muito gostoso Olha que bonito Essa embalagem Ele é todo degradê Metalizado Acho bonito demais E eu tenho também Um creme hidratante Nessa embalagem Tão tradicional E conhecida Por todos Da Victoria's Secret E também Um Sparkling Citrus E esse aqui Gente É de limão siciliano É maravilhoso É outro que me lembra muito Um mousse de limão Mas um mousse de limão Mais docinho Mais assim Limão siciliano Mesmo Um outro aqui Da Boticário Que eu tenho E ainda não usei direito Assim A minha mãe Praticamente vai ficar Para ela esse creme Porque ela ama O perfume Dessa linha aqui É o Lili Essence Olha só Ele é assim Mais durinho Ele é mais hidratante Ou seja É um creme Que necessita Da pele Mais ressecada Ou seja Esse creme Namora com a pele Que está ali Tipo terra do sertão Sem chuva mesmo É esse aqui Da linha Da O Boticário Lili Lili Essence É um creme acetinado Hidratante Desodorante Corporal Vem nesse vidro Telegante É um outro creme Que eu tenho aqui Na coleção Da O Boticário Esse pequenininho Aqui gente É um perfume Da linha Da Renner A marca Alquimia É um que vinha Gente É tipo uma caixa Que vinha uns pequenininhos Vinha um shampoo Condicionador Sabonete líquido E o creme Esse meu aqui É frutas vermelhas E é um creme hidratante Muito cheiroso E lembra bastante Frutas vermelhas E é uma marca Que eu também Indico pra todos Essa marca Alquimia E ele lembra bastante A mesma qualidade O mesmo assim Efeito de cheiro Da marca Avon Então se você também Está querendo comprar Um creme barato E bom Legal assim Para você passar No seu dia a dia Para sua pele Que não está tão ressecada Mas quer sentir um cheiro gostoso É da marca Alquimia E vocês encontram Se eu não me engano Lá na Rene E ainda deve ter E se tiver em outro lugar E você encontrar ele Compre que você Vai gostar E o preço não é caro Viu gente Uma outra marca Que me surpreendeu Eu já estou com Meu segundo frasco Aqui de creme hidratante É da marca Fiorut É uma loção hidratante Flor de cerejeira Pele suave E hidratada É o efeito Que esse creme faz E o cheiro É sensacional Até dei a dica Já pra Fiorut Fazer um perfume Com esse cheiro Porque gente Eu gosto demais De flor de cerejeira Eu sei que tem muitas pessoas Que não gostam Dessa fragrância Mas eu gostei muito É o cheiro assim Sabe aquele dia de sol Mas um sol mais suave Um sol que deixa As flores sorrindo Se é que vocês me entendem Tipo aquele sol que não vai agredir Bastante as flores E solta aquele cheiro gostoso É esse cheiro que me passa Desse creme hidratante Da Fiorut Eu indico pra você também Lá nas lojas Renner Você encontra Mas no site da Fiorut Tem preços bacanas E promoções legais Então corre lá no site Pra você comprar esse creme Outros dois cremes Que eu tenho aqui Tenho bastante dó de usar É de duas celebridades Da música pop Que veio junto Num kit Que eu ganhei De presente Que é o perfume Curly Cream Da Katy Perry Aí veio o creme hidratante Olha só que bonito Gente Essa é a embalagem E esse aqui Que é o Rebelo Da Rihanna É muito parecido Com o cheiro dos perfumes Respectivos dos dois E eu achei a qualidade Assim bem parecida Dos dois Assim E ele lembra bastante A textura dos cremes Da O Boticário Qual é a minha dica Vai usar a Curly Cream Da Katy Perry Passa esse creme E depois borrifa o perfume Pra fixar E ficar melhor o perfume Porque ele não vai hidratar Tanto Igual outros hidratantes Que tem aí Pra pele mais ressecada Vai passar o Rebelo Da Rihanna Passa ele antes De passar o perfume Pro seu perfume Fixar e projetar melhor Leonardo Eu quero passar ele Passar um perfume Semelhante Beleza Vai dar o mesmo resultado E vai ser legal E agora O último creme Até que fim Se não esse vídeo Vai ficar aqui Muito grande Já tá muito grande Mas eu tentei Falar o mais rápido possível O creme O último creme hidratante Gente Ele tá cheinho É o creme Que eu senti Desde o início E falei Não rola Não gostei E vou dar mais uma chance Eu sou daquelas pessoas Que dou 1, 2, 3, 4, 5 Até 10 vezes chances Vamos soltar aqui Que dá 1, 2, 3 Não deu tchau E não dá certo Gente É o único creme Que eu tenho dessa marca Da água de cheiro Chama Noir Eu não sei como se pronuncia Mas é da linha Mas é da linha da Sabrina Sato É uma loção hidratante Dizurante corporal Dá água de cheiro Olha só Ele é esse frasco Todo preto Gente Não dá O cheiro dele Não é bom Ele é muito mais aguado Do que os cremes Da Avon Nossa Ele assim Chega até espirrar Sabe De tão aguado que é E fora que o cheiro Não é bom Não é bom mesmo É um cheirinho Parecendo que o creme Tá vencido Aí que eu fui entender O que é creme vencido E ele não tava vencido Porque quando eu ganhei Ele tava assim Já pertinho Feito dos dias Que eu ganhei Então é um creme Que eu não indico Se você gosta Me diz aí nos comentários É isso aí pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça de clicar No dedão Se você gostou do vídeo Se você não gostou Não clica no deslike não Fecha o vídeo E vai fazer outras coisas Que você tem que fazer No seu dia a dia E comenta aqui embaixo Qual hidratante Que você furtaria Pra ter aí Na sua prateleira Na sua pedra do banheiro Na sua estantezinha Aí onde você guarda Os seus cremes hidratantes E se você é viciado Também em creme hidratante Como eu Diz aqui embaixo Quais os cremes Que vocês mais gostam E qual que vocês Me indicam Que eu ainda não tenho Aqui na minha coleção Beleza? Até uma próxima Tchau Tchau Tchau